Eu chorei e não mais sofrei Prometi ao coração Não querer essa paixão em minha vida Mas mentir não adianta Eu só penso em você É duro, mas não posso escolher Se eu falar que não te quero Tá difícil acreditar Dá pra ver, não é verdade Está escrita em meu olhar Me diz agora o que eu faço pra te esquecer Tentar tirar você de vez do coração Sei que não dá Não dá Não dá Não dá Não dá O que eu faço pra fugir da solidão Se em qualquer lugar que eu olho você está Você está E você e você não dá Mas mentir não adianta Eu só penso em você É duro, mas não posso escolher Se eu falar que não te quero Tá difícil acreditar Tá difícil acreditar Não dá Não dá Não dá Por que eu faço pra fugir da solidão Se em qualquer lugar que eu olho você está Se em qualquer lugar que eu olho você está E você e você não dá Me diz agora Me diz agora o que eu faço pra te esquecer Tentar tirar você Tentar tirar você de vez do coração Tentar tirar você de vez do coração Sei que não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá O que eu faço pra fugir da solidão Se em qualquer lugar que eu olho você está Você está E você e você não dá Viver sem você, não dá Viver sem você, não dá